A Corela Kids Oi pessoal da Corela Kids Essa é a nossa homenagem para as mamães Quem é que me trata com carinho e amor É a mamãezinha É a mamãezinha Roupa bem limpinha e comidinha Que sabor é a mamãezinha É a mamãezinha Nos passos certos sabe me guiar E tudo dessa vida pode me ensinar Quando eu me machuco quem eu penso em chamar É a mamãezinha É a mamãezinha Só com um beijinho já começo a melhorar É a mamãezinha É a mamãezinha Parabéns a todos vocês que fazem uma criança feliz Ela sempre faz tudo para mim É graças a ela que eu sou feliz assim Qual é a pessoa que eu não vou deixar de amar É a mamãezinha É a mamãezinha Em meu coração Para sempre vai morar É a mamãezinha É a mamãezinha É a mamãezinha É a mamãezinha Não esquece que o dia das mães São todos os dias Dá aquele abraço na sua mamãezinha Ah, se você é aquarelinha Clica no joinha Se inscreva no canal para receber todas as novidades E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids Tchau, tchau